Boas de tal, bem-vindos! Eu sou o Mac e hoje vamos estar aqui a abrir estas piques de 84 mais à procura de totis ou nóminas. Na minha conta, isto vai se compor por duas partes. Neste primeiro vídeo vou estar apenas a abrir estas 16 piques que eu tenho, portanto o potencial é muito bom neste vídeo também de sacar uma nómina ou um toti. E na segunda parte vou estar a abrir cerca de 130 packs, onde para aí temos cerca de 5 packs de 20 jogadores vezes 84 mais, os 83 vezes 25. Temos uma série de bons packs, portanto pessoal, ainda não sabes como é que os teus adversários têm sempre a equipa melhor do que a tua? Vai já ao You7buy e podes comprar coins de forma barata, rápida e segura para poderes melhorar o teu contato. Usa o link na descrição e o código MAC para poupares ainda mais. Antes de irmos para este vídeo e se tiverem coreos na segunda parte, não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar este vídeo e subscrever se verem ensado pela primeira vez. E também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, MAC90 no Instagram, MAC901 no Twitter e MAC90 underscore no TikTok, que é lá que eu também tenho colocado todos os meus shorts que eu vou fazendo. Portanto, sem mais demoras, vamos começar aqui e digam-me já nos comentários abaixo qual é que foi o nome e não é o tótico que vocês já sacaram, se é que sacaram alguns, se não sacaram digam-me que não saquei ainda nada e pronto, ficamos bem também. Portanto, vamos lá começar. Primeira pick é a única que nós temos de 83 mais, que é 1 a 4 jogadores e depois é tudo 84 mais de 1 a 2 jogadores, de 1 a 3 jogadores, de 1 a 4 jogadores e vamos ver o que é que vamos ficar nestas picks. Vídeo muito curto, não esperam vídeo mais de 5, 6 minutinhos. Portanto, bora lá. Primeira pick... Ok, vamos escolher aqui Benny Eder, ok, um 84. Vai ser foda para depois fazermos aqui diversos SPCs. Vamos aqui agora à segunda, 1 de 2 jogadores de ouro de 84. Então, é 84 mais e é só 84. Bora lá, bora lá, EA. Ok, temos aqui o Sommer. Já é 1 a 85, bem bom, bem bom. Vamos aqui ao próximo, 2 jogadores de 84 mais. Ok, temos aqui um Lukaku, o primeiro walkout destas picks. Vamos aqui ao próximo. Iago, ok. Segundo, segundo, segundo walkout. Pá, muito bom. Está a melhorar. Começávamos com 84, 85, 86 e agora um 87, não é, EA? Agora um 87. E aqui já vamos ter aqui os 3 jogadores na escolha. Tiga só 2, aqui começamos com 3. 4. Bora. Oi. Bem, isto está, 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 está bom, está bom. Portanto, 84, 85, 86 e agora 87. Pá, isto, EA, já agora. Isto para ficar um vídeo épico. Estará 88, 89, 90, 91, 92, 93 e por aí vem, né? Não, era, era engraçado. Mas vá, bora. Temos a ter alguma sorte, pelo menos bons folders nos estão aqui a sair. Temos aqui o porro, ok. Um bom, bom, bom informe, bom informe, porque há aí muitos SBCs que pedem informes e o 85 não é nada mal para poder mandar esse informe. Portanto, e é também o walkout quando é a informe de 84 para cima. Olha, temos aqui também a Alexander Arnault, também outro bom folder, neste momento com os tótis e etc. Ele é um pouquinho lento, mas ainda assim é um 87. Vamos aqui à próxima. Escolha de 84 mais. Temos o guarda-redes Mendy, com o Vasco e Chica SE. E, obviamente, a nossa escolha vai depender para Mendy, que é um guarda-redes top, top, top. E agora, vamos à próxima. Já nos falta aqui cerca de... Acho que são... Já abrimos 9, portanto 7 piques. Ok, Delirte. Bom, 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 bom informe. Este aqui é muito bom também para poder enviar mais uma vez de Lukaku, mas Delirte. Óbvio, vai ser a nossa escolha pelo overall, por ser informe. Vai dar muito jeito de enviar em SBC. É o que sabe jogar, não é? Não, isto é mesmo para SBC. De caras. Nada mal. Vamos à próxima pick. Mais um R-Sandranon, mais um Müller. Obviamente que aqui eu vou escolher um dos dois repetidos. Porquê? Porque depois para enviar um SBC vai dar muito jeito este 87. Aí estamos a fazer tipo fog base e afins que isso tem para fazer. É o mesmo próprio Mbappé. Quem sabe? Eu tenho o gold e comprei. Neste momento ele está a cerca de 700 mil coins. Portanto faço aquele Mbappé player of the mount e depois vendo o meu. E ganhamos aqui 700 mil coins e não gastamos nada. É interessante. Vamos à próxima. Verratti, ok. Varane já temos. Mas vamos aqui para Verratti. Vai ser a nossa opção também. Mais um walkout. Ok, muito bom. Até agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 walkouts. Nestas escolhas de 84+. O que é normal porque neste momento já estamos a apanhar 4 jogadores nas escolhas. Isto acho que são os rewards de Futscham. Nas outras não sei de onde é que eu fui buscar. Bora. São de alguma duas semanas por aí. O que é isto? O que é isto? O que é isto? Jesus, meu. Está cá uns pericites. Não estou a brincar. E esta carta vem mesmo, mesmo, mesmo... Esqueçam, esqueçam. Modric Stotti entra. Portanto, esta carta vai entrar para a minha equipa. Não tenho aquela tentação de o vender. E ainda bem. Porque eu quero jogar com este Modric Stotti. E vai encaixar com a luva. Porquê? Porque eu ando a queixar do Lucas na minha equipa. E este Modric encaixa que nem uma luva, pessoal. Que nem uma chacassor. Vá. Este vídeo já está. Já está. Já está pago. Este vídeo já é muito bom. Muito bom. Modric Stotti. Modric da equipa do ano. Ainda não os temos. Bom, mas esta tira a carta antes que me engane. Anda cá, Modric. Sim, senhor. Stotti. Nem foi nome, né? Sacámos. Sacámos logo Stotti. Isto é incrível. Incrível. Ora bem. Temos aqui. Reparem só nesta carta. A única coisa que ele tem amarelo é o cabeceamento que é 65. Reparem. Rapidez é 85. Conta com 88 aceleração, 82 sprint. Top para jogar no meio campo. Remate. Finalização. Ok. Podia ser melhor porque é o Modric. Ele finaliza muito bem. Ainda assim. Ele é o quê? Ele é um... Ok. Ele é média média. Portanto, nem vi ela carregada. Canto tensível. Não é um boxe do boxe. Mas ainda assim. Esta carta vai ser titular. Obviamente é muito bom. A nível de finalização. Falta ali um bocadinho. Mas ainda assim é incrível. Remates de primeira também que é os volleys. A 84. É assim as piores coisinhas do século. A 86. De resto é muito bom. Remates de longe. A potência de remate. Penaltis. É muito top. Passo. É só fantástico. Tem um efeito 93. Tem precisão de livros. 85. Não é pior. Ainda assim. 99 passos longos. 99 passos curtos. 98 visão. 94 cruzamentos. É só incrível. E agora a melhor característica dele. Para mim é a melhor. É o dribble. 99 de agilidade. 99 de equilíbrio. 97 reflexos. Controle bola. 99. Dribble 95. Compostura 99. Defensivamente também é muito top. Reparem só. Inceções 92. Ok. Marcação. 83. Desarma em pé. 90. Desarma em reino. 85. Tem força QB. Para a carta do Modric. Ele já sabe que ele não tem muito físico. Imagina assim. 80 de força. É fixe. 96 de resistência. Vai estar sempre a fazer piscinas lá para o outro. A agressividade é ok. Não é o jogador mais agressivo. Mas. Epá. É fantástico. Modric. Modric. Totti. Sacamos aqui para já. Ainda nos falta cerca de 3 picos. Portanto. Para quem disse que não compensava guardar estas picas de futexamento para abrir-nos Totti. Já compensou. Modric. E este vai entrar. Para a minha equipa direto. Vamos à próxima. Vamos à próxima. Agora temos com moral em cima. Ok. Temos aqui o Zambu Anguissa. Ou temos o Rodri. Eu gostei do Rodri. Porque este Zambu Anguissa vai me sair. De certeza no Specs outra vez. O Rodri também. Mas é um 87. Apesar do outro informe. Dá jeito. O Rodri é mais fixe. Portanto. Pessoal. Só entrar agora no vídeo. Modric. É. É. É só o que eu tenho a dizer. Vamos aqui novamente. Um vídeo curto. Mas um vídeo top. A nível do conteúdo. Topei. Golace ou Série Busquets. Eu acho que gostei do Golace. E o Busquets eu vejo assim muitas vezes. E agora. Última pick. Deste vídeo. Este vídeo para mim já foi só incrível. Muito obrigado. Não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar. Merece. Só pelo facto. Um vídeo curto. E sacámos ali algum Totti. Ok. Esta última pick. Deixou um pouco a desejar. E é. Deixou um pouco a desejar. Mas. 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 O que é que a gente vai escolher aqui? Vamos escolher aqui o Sané. Porque não vejo assim muitas vezes Sané. Mas reparem só. Eu tinha dito aqui. Que era 87. Depois era 88. 89. 90. 91. 92. 93. Não. Foi o 96. Neste caso. Mandava-se aqui o Arnau. Portanto. Seria ali um 94. Modris. É só incrível. Pessoal. Muito obrigado a vocês todos. Se vieram desse lado. A assistir e apoiar a mais um vídeo aqui da FIFA 23. Neste caso. À procura de um Totti. E. Vamos aqui mostrar. Orgulhosamente. O Totti. Que sacámos. Neste primeiro vídeo. Na minha conta. Isto é na minha conta. Atenção. Que isto vai ser uma série. Que eu vou. Uma saga que vou lançar agora. Nas próximos dias. Eu vou lançar vários vídeos. Vou lançar vídeos. Abre o IPX na minha conta. E vídeos também em offline. Abre o IPX na conta do pessoal. Temos o Tiago Fleira. Temos o Grande Mário. Temos o Caixa. Temos o Manel. Temos o Roberto. Temos várias pessoas. Que nós vamos abrir o IPX. Vai ser tipo uma semana de loucos. A editar. A gravar. E etc. Mas ainda assim pessoal. Muita obrigada a todos pelo apoio. Se estão curiosos. Na minha segunda parte. Dos Packs da minha conta. Não se esqueçam de dar aquele follow. Não se esqueçam mais ou menos do like. Se gostaram deste vídeo. Um grande abraço. Fiquem bem. Até ao próximo vídeo. E fui. E moda de Stotti. Essa é incrível. Fica. E moda de Stotti.